Os melhores do comércio e serviços E as pessoas que tem interesse em adquirir algum desses lotes aqui, qual é o procedimento? Eles entram em contato com a gente e a gente pode ver qual é o tipo de aquisição que a pessoa pretende fazer Via financiamento, direto com a própria empresa ou via algum agente financeiro Então a gente fica à disposição e é um ambiente familiar Então a gente recebe as pessoas e trata como uma grande família Quantos terrenos temos aqui, João Paulo? Aqui são 80 terrenos, as medidas mínimas são de 12,50 por 30 É um loteamento que tem algumas melhorias do normal Onde a gente permite a construção de um padrão Digamos assim, como a gente está no berço do setor cerâmico As obras aqui, elas obrigatoriamente são em alvenaria E tem uma área mínima para ser construída também que é de 65 metros quadrados Que garante um padrão médio para cima do empreendimento Garantindo às futuras famílias um lugar bacana para morar Loteamento Residencial Vitória é aqui em Bom Princípio É só falar com João Paulo É loteadora e imobiliária Schmitz Em Bom Princípio, Rio Grande do Sul É só falar com João Paulo